Sagrado Coração de Jesus Sagrado Coração de Jesus Sagrado Coração de Jesus Às vezes eu falo assim, não, não estou cheirando bem, não é praça não, quer dizer, nós não nos sentimos inteiros, o Pai quis voltar a Ele a dignidade do Senhor, quis voltar a Ele não sentisse vergonha, e Deus é assim conosco, você não precisa ter vergonha de Deus, em qualquer situação que você quiser. Esse é o que Jesus quis mostrar a Deus, não se envergonha de você, Deus nunca nos humilha, nós podemos voltar com o maior pecado, com a situação mais miserável que você acha que possa ter feito, Deus vai te abraçar, Ele não vai te humilhar, infelizmente quem se humilha somos nós, ou nós humilhamos os outros. É dessa segunda parte, então o que o Pai faz? Devolve a Ele a dignidade de ser humano, que Ele não se envergonhasse mais, depois Ele devolve a Ele e diz, traga o anel para o dedo. O que que tem a ver esse anel, não é? Na época de Jesus, na cultura de Jesus, o anel significava a filiação, quer dizer, o filho trazia o anel da família. Então, o que Ele voltou com colocar o anel no dedo do filho, de que você é meu filho, você faz parte dessa família, não tem nada de empregar, você faz parte dessa família. Também para nós, você é filho e filha de Deus, e nenhum pecado, nenhum pecado, te tira essa condição, porque foi presente de Deus, e foi com a morte, com a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, que você ganhou essa condição. Nenhum pecado, nenhum pecado, nenhum pecado, tira a sua condição, de que você é filho e filha de Deus. E por último, Ele diz, traga sapato para os pés, sandália para os pés. Na época da cultura de Jesus, quem andava escalço, eram os escravos, os séculos. Ali, esse significava, você, com a sua dignidade de pessoa humana, e você, como filho de Deus, você é livre. Você não é escravo, você é livre. Meus queridos, essa realidade tão linda, tão profunda, você podia tomar hoje com muita alegria. Você é um ser humano, criado por Deus, a imagem e semelhança dEle. No sangue de Jesus, você tem a filhação divina. Você é filho e filha de Deus. E você nasceu para viver livre. Não para ser escravo, nem no mal, nem no pecado, nem na tristeza, nem no desano. Você nasceu para ser livre. E isso, é uma ação da misericórdia de Deus. A festa começou na história. E apareceu o mais velho. E sempre esteve ali. E que de repente, sentiu algo que nós quase nunca sentimos. Ciúmes e inveja. Não é? Raro a gente sentir isso, não é? Ciúmes e inveja. Ele sentiu. Ela sentiu que festa é essa, como é que vai? O pai tem uma atitude que pode nos passar despercebidos. E que é muito importante. Diz o texto que o pai foi ao encontro do filho mais novo que estava voltando. Estou certo? O que é que o pai faz com o filho mais velho que não queria entrar? Ele também foi ao encontro dele. Diz que ele saiu da casa é o encontro do outro filho. Ele teve a mesma atitude. Ele foi ao encontro. Assim é Deus conosco. Ele vem ao nosso nome. Nas nossas dificuldades. Nas nossas falhas. Falhas humanas. Sentimos mesmo ciúmes, inveja, mágoa. Somos capazes de fazer coisas más aos outros. Mas Deus vem ao nosso encontro e diz. Então aí filho. Eu sei da sua caminhada. Eu sei do seu desejo de fazer as coisas certas. Então vem cá com a gente. Vamos comemorar juntos. Porque esse irmão está aqui de novo no caminho. Não desvia você do caminho. Por causa dos sonhos da impérdia. Vem se aliviar conosco. Meus queridos, essa é a figura de Deus e misericórdia que Jesus nos apresentou. Ele vem ao nosso nome. Ele nos abraça, nos beija e quer que estejamos com ele. A cada momento que nos aproximamos dele, ele faz uma festa. E não nos pergunte o que é que fizemos de errado. Mas ele acredita na esperança, na vida. E nós podemos, a partir dali, realizar. Só que o tema de hoje é. Daímos um coração misericórdioso. Então nós estamos pedindo que nós tenhamos um coração assim. Como Deus. E aí agora eu estou vendo, né? Jesus também tem uma outra parábola que aí nos ajuda a entender como é que nós devemos agir para ser misericórdiosos. A parábola do bom samaritano. O homem diz que foi agredido por malfeitores e ficou quase morto. Passou um sacerdote, passou um entendido da lei, da religião, não quiseram se contaminar, seguir adiante. Veio um outro, o samaritano. E aí nós vamos ver qual é as nossas atitudes ou qual é a nossa atitude também para ser misericórdiosos. Olha, esse homem estava indo a algum lugar que ele precisava. Ele tinha algum projeto pessoal particular. Quando ele viu aquele homem desfalecido. Quando ele viu aquele homem necessitado. Na miséria. Na necessidade. Ele para o seu projeto. Ele desce, ele desvia o caminho e vai até o irmão. Aí nós já temos uma dica. Ser o coração misericordioso é não ter o coração primeiro voltado para nós mesmos. Mas voltado para os outros. Não dá para dar desculpa, eu não tenho, não tenho. Eu agora preciso fazer isso ou aquilo. Diante de alguém que tem necessidade. E que eu posso fazer alguma coisa por ele. Eu paro e digo. Agora, primeiro lugar é meu irmão que precisa de mim. E ali, ele desvia tanto que ele cuida das feiras. Ele faz de novo ele ter a esperança de vida. Coloca no lugar dele. Coloca no cavalo, no burro que ele tivesse. Coloca aquele que tem alguma necessidade no lugar dele. E leva ele até o lugar, que é a hospedaria. Coloca ele lá, cuida dele. Quer dizer, dentro da vida desse moço. Dentro do quarto dele. Ele passa a cuidar dessa pessoa. Quer dizer, a pessoa entrou na vida dele. E ele ainda dá o que ele precisa. E ainda chama outras pessoas para virem ajudar. Ele diz para o dono da hospedaria. Você faça o que eu vou ter de fazer. Te dou o dinheiro. Você continua cuidando dele até eu voltar. Quer dizer, ele convidou mais pessoas para cuidar da minha irmã. Meus queridos, para sermos pessoas misericordiosas, nós temos de voltar o nosso coração para mim. Sermos pessoas que, como Deus, olham cada pessoa com carinho. Percebem que cada pessoa precisa da minha ajuda, da minha presença. Ser misericordioso é saber conjugar o verbo partilhar. É saber conjugar o verbo perdoar. É saber conjugar o verbo esquecer. Porque a gente, às vezes, é perdoa e esqueça. Precisa conjugar o verbo esquecer. Precisa conjugar o verbo doar-se. É saber, você precisa ser essa pessoa que faz diferença na vida dos outros. E, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos, olhando para Deus, que nos ama, sem nos oferecimento, sem pisar, fazermos nada para quem nos ama. Quem é você, para não amar o outro? Quem é você, para não ter misericórdia do outro? E, interessante, o bom samaritano não sabia se os malfeitores atingiram aquele, porque ele também era um malfeitor. Não podia ser? De repente, ele era traficante e não pagou. Ou ele era um suado de droga e não pagou o traficante, aí ele apanhou. Ou, de repente, eles eram um bando e ele era de outro bando de malfeitor e brigou com ele e apanhou. Então, dizer, o samaritano não perguntou por que ou se ele merecia de apanhar. Ele ajudou. Então, nós somos convidados a sermos misericordiosos. É nos dedos sábios de amor, de carinho, de generosidade para com o outro. Não porque ele merece, porque ele é meu irmão. Porque ele é minha irmã. Porque ele é filho e filha de Deus como eu. E que se fosse olhar, se eu mereci ou não, gente. Olha, eu acho que aí eu estava fora da lista da misericórdia de Deus. E eu acho que você também. Então, de repente, não é merecimento. O meu misericórdia é eu vou ajudar o outro. Porque ele é meu irmão. Porque ela é minha irmã. Porque ele é filho e filha de Deus como eu. E aí eu termino falando das leituras. Jesus disse. Eu não vim tirar nenhuma lei. E a lei de Deus é a lei do amor. Ele resumiu. Amar a Deus. Amar o irmão. E isso ele não tira nada. É aí que nós vamos ter de agir. E a primeira leitura era tão interessante. Elíris está ali para mostrar que Deus é o verdadeiro Deus. De Baal, o outro Deus, tinha mais de quatrocentos sacerdotes. E aí, naquela prova, que é acender o fogo do sacrifício, os quatrocentos, lembra? Eles gritaram, e gritaram, e dançaram, e entraram em transe, e etc. Nada do fogo pego. O Elíris sozinho. E ainda por cima provocou, né? E jogou três vezes água na lenda. Não há quem que ponha fogo em lenha molhada, né? Ele põe três vezes, provoca, e o fogo vem. E o que significa isso hoje em dia? Olha aqui. Nesse mundo, a gente vai escutar muitas vezes, e nós temos escutado, que você deve cuidar primeiro de você. E o mais importante é o seu prazer. Você vai escutando que o que importa não é lutar um pelos outros, mas cada um tem aquilo que merece. Você escuta que nós precisamos defender a vida. Que cada um já sabe de si, e que o povo percebe. Não vão deixar o povo continuar gritando, não. Que nós sejamos sozinhos, mas que nós tenhamos a coragem de sermos pessoas que acham com misericórdia, com amor, com perdão, com generosidade. Que nós tenhamos uma voz, mas eu tenho a absoluta certeza que você vai ser muito feliz. Que você vai sentir sentido na sua vida, e que vai ter a pena que valia você viver. Você vai fazer a diferença. Seja somente uma voz, contra quatrocentos gritando outra coisa. Mas vale a pena ser alguém como o coração de Jesus. e que vai ter a pena ser alguém como o coração de Jesus.